É hoje, torcedor vascaíno, hoje é dia de Vasco da Gama. Às seis e meia da tarde, na Arena Fonte Nova, Vasco da Gama e Bahia se enfrentam pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E como a gente vem falando durante esta semana, é final, é decisão para o Vasco, é jogo de seis pontos. O Vasco tem 16 pontos, o Bahia 21. O Vasco vencendo ficará a dois pontos apenas de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento e ainda com um jogo a menos. O Vasco, perdendo hoje para o Bahia, ficará a oito pontos de distância do primeiro time fora da zona e com uma situação muito difícil nesse Campeonato Brasileiro. Então, torcedor, hoje, domingo, dia 3 de setembro, é uma decisão para o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. E se é decisão, o Vasco conta com reforços. Dmitry Pael, camisa 10 francês, enfim, estreará com a camisa do Vasco no time titular ou no banco de reservas? Falaremos sobre isso. Expectativa também de mudanças, tanto no sistema defensivo quanto também no sistema de meio campo. O retorno do zagueiro Léo Pelé. Também a novidade no setor de meio campo com a presença do volante Jair. Então, muitas novidades nesse Vasco com caras novas para enfrentar o Bahia na Arena Fontenove. Inclusive, falando sobre Vasco, não podemos passar despercebido neste Acorda Vascão. Vamos falar sobre tudo que aconteceu ontem no estádio Newton Santos. Confusão, briga entre organizadas, problemas. E aí fica-se a pergunta. A culpa também é do Vasco? A culpa é da barreira? Será que o Newton Santos também será fechado, assim como foi São Januário? Ficam-se os questionamentos por parte da torcida vascaína. Mas, enfim, torcedor, a gente vai falar sobre tudo isso aqui neste Acorda Vascão. E, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre falamos aqui no canal, faço questão e quero, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaína. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha aqui embaixo. Está vendo essa palavrinha, inscrever-se, onde tem aqui embaixo? É só você apertar nela para fazer parte da família Canal do Gigante Vasco. Você não paga, você não precisa se cadastrar em nenhum lugar, você não terá nenhum tipo de trabalho, é só apertar na palavrinha inscrever. Se apertou, será inscrito do Canal do Gigante Vasco. E para você que ainda não se inscreveu por achar que não tem necessidade, por achar que o nosso canal já tem um número grande de inscritos, está enganado, torcedor. A sua inscrição é mais importante do que nunca. Ela é essencial para o crescimento do nosso canal. Então, se inscreva, deixe aqui embaixo também o seu like no vídeo e aqui embaixo, deixe nos comentários. Quanto você acha que será Vasco da Gama e Bahia na Arena Fontenove? Coloque a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas, vamos embora, né? Vamos embora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois hoje é as seis e meia da tarde, né? Na Arena Fontenove, Vasco e Bahia se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada que já se iniciou ontem com três partidas. Bahia, aliás, perdão, Goiás enfrentou a equipe do Internacional e foi derrotada. Empatou a partida pelo placar de 0x0. O Atlético Paranaense entrou em confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Vou chegar aqui ao lado para descer a tabela a vocês, né? Entrou em confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Empatou também pelo placar de 1x1. E o Botafogo, líder, perdeu a sua primeira partida em casa para o Flamengo ontem, nesse clássico que aconteceu na cidade de Carioca. Será assunto, inclusive, já já. O Goiás, 15º colocado, entrou em campo, como a gente trouxe ontem, empatou, ou seja, travou na tabela do Campeonato Brasileiro. Permaneceu com seus 25 pontos na 15ª colocação. Abaixo do Goiás vem Bahia, Santos, Vasco e Coritiba e América Mineiro. Dentre as equipes adversárias do Vasco da Gama, nesse Brasileirão, o Bahia enfrentará o próprio Vasco. O Santos entrará em campo na próxima quarta-feira, ou, aliás, entrará em campo hoje, perdão, contra a equipe do América Mineiro, um confronto direto. Na quarta-feira, Coritiba enfrentará a equipe do São Paulo. Essas são as partidas dos adversários que lutam junto ao Vasco da Gama para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. E esse jogo de hoje, torcedor, é um jogo importante, é um jogo duro, é um jogo difícil, e é um jogo que mudará a vida do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro, ou para bem, ou para mal. Uma vitória, na minha opinião, fará com que o Vasco da Gama não caia a Série B. Uma vitória colocará o Vasco a dois pontos de distância do Bahia, que é esse primeiro time fora da zona, colocará o Vasco a seis pontos de distância do pelotão de cima, que é o pelotão do Goiás, o pelotão do Corinthians, o pelotão do Cruzeiro, além do Vasco ter um jogo a menos. Ou seja, se o Vasco vencer o Bahia amanhã e vencer o seu jogo a menos, sairá da zona do rebaixamento. Então, é um jogo essencial, e uma derrota, fará com que o Vasco fique numa situação muito difícil nesse Brasileirão. Uma derrota fará com que o Vasco fique a oito pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, hoje, torcedor, é um jogo vital para o Vasco dentro da competição. E com isso, Ramon Rio Dias teve a semana toda para se preparar. Ramon Dias fez com que o elenco folgasse na segunda-feira, mas a partir de terça, ou seja, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o elenco foi a campo todos os dias no CT Mocer Barbosa se preparar para essa decisão que estará acontecendo hoje. O elenco treinou ontem no CT, logo na parte da tarde, após o treino que foi realizado no centro de treinamento. Pegou um voo em direção a Salvador, na Bahia, desembarcou na cidade baiana na noite de ontem, e, inclusive, nesse momento do desembarque, na chegada do elenco ao hotel, houve uma recepção muito legal e muito calorosa por parte dos torcedores baianos. Houve um encontro muito legal entre esses torcedores locais, no caso, os famosos off-heels, com o elenco Cruz Maltino. Um momento que ficará marcado, com toda certeza, para a história desses torcedores da Bahia, que, enfim, tiveram um momento mais próximo com os atletas Cruz Maltinos. E para esse jogo, como a gente vem falando com vocês nesses últimos dias, Ramon Real Dias virá com mudanças. Uma mudança no sistema defensivo, o Léo retorna à equipe titular, ele acabou levando o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Mineiro e foi desfalque na partida contra o Palmeiras nesse último domingo. O Medel atual é improvisado na zaga pelo lado esquerdo e o Maicon foi titular pela zaga do lado direito. Mas agora, com o retorno do Léo, a expectativa é que o Léo retome a posição titular na zaga pelo lado esquerdo e o Medel retome a sua posição original de titular na zaga pelo lado direito. Lucas Piton segue na titularidade, Robson segue pelo lado direito, porém a expectativa é que haja uma mudança e principalmente haverá essa mudança devido à ausência do Zé Gabriel. Essa mudança acontecerá na posição de primeiro volante, o Zé Gabriel que vinha sendo titular. Levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe Palmeiras, será desfalque hoje contra o Bahia e o Vasco busca o seu substituto. Havia uma expectativa que Matheus Cocão, Jair ou Calambarros ganhassem essa vaga. Porém, quando ontem foi divulgado a lista de relacionados, nem Matheus Cocão nem Calambarros viajou para Salvador junto ao elenco. Ou seja, tudo indica que Jair venha a ser de fato a titular na posição de primeiro volante. Então, Jair nessa posição, à frente dele para Chedes e Paulinho e uma trinca ofensiva que deve ser formada por Peck, por Bergett e também pelo atacante Serginho ou Luca Oregiano. Caso não venha a ser nenhum desses dois, há uma expectativa, uma chance remotíssima desse jogador atuar ao lado dessa trinca ofensiva do Vasco, sendo francês camisa 10 Dimitri Paet. Eu acho que a chance disso acontecer é praticamente nula. O Paet está há bastante tempo sem entrar em campo, está de fato sem ritmo nenhum de jogo. O Paet que vestiu a camisa do Olympique de Marseille nessa última temporada, hoje é um atleta de 36 anos e que fez a sua última partida no dia 14 de maio. Ou seja, torcedor, nesse momento estamos no dia 3 de setembro. Fazem 4 meses da última partida oficial que o Paet disputou com a camisa do Olympique de Marseille. ele é muito tempo, precisa de tempo para recuperar esse tempo perdido, precisa de tempo para entrar novamente em ritmo. O Paet está apenas 2 semanas treinando junto ao elenco do Vasco. É um jogador diferenciado, às vezes a questão nem será física para que ele consiga desempenhar bem com a camisa do Gigante da Colina. Pelo teor alto, técnico, tático, a qualidade que ele tem, um exímio, camisa 10, ele precisará de pouco para jogar bola e se destacar no meio do elenco do Vasco da Gama. Acredito que hoje, mesmo sem esse muito tempo de recuperação, de entrosamento, ele já possa fazer uma grande partida. Mas para iniciar é muito difícil. Então diante disso as chances são remotas, mas a expectativa é que o Dmitry Paet entre pelo menos no segundo tempo da partida. Não à toa, ele viajou. Se ele viajasse junto ao elenco para não jogar não teria muita coerência. O Paet já que hoje vem fazendo um trabalho junto ao Despe, por fora dos treinos que acontecem diariamente, vem se esforçando, para conseguir entrar em ritmo novamente, um dia perdido para o Paet é muito tempo. Então não teria muito sentido o Vasco tirar o Paet do Rio de Janeiro e levar a Salvador sem o colocar em campo. Então exatamente por esse motivo a expectativa sim é que, quem sabe, no início da partida, entre os 11 iniciais ou pelo menos na segunda etapa, Dmitry Paet entre para fazer a sua estreia com a camisa do gigante da Corina. Você, torcedor, já colocaria o Paet como titular nesse jogo de hoje? De maluco? No primeiro tempo? Coloca ele para iniciar? Deixe a sua opinião aí nos comentários, mas caso não venha ser Paet, Serginho ou Lucrejano disputam essa posição do terceiro homem do ataque. Esse é o Vasco. O Vasco vai assim para enfrentar a equipe Bahia e quem durante essa semana falou exatamente sobre esse confronto importante, essa final que irá acontecer na tarde deste domingo, foi o zagueiro Léo que retorna hoje inclusive a vestir a camisa do Vasco da Gama após uma partida de suspensão. O Léo que vestiu a camisa do Bahia no ano de 2018 fez 60 partidos na temporada com a camisa do Clube Baiano, conhece muito o Bahia e ele falou sobre a expectativa em reencontrar o seu antigo clube e também sobre a pressão que o Vasco encarará hoje às 6h30 da tarde na Arena Fontenova. Jogar na Arena Fontenova é muito difícil como qualquer outro jogo brasileiro. Eu me importo muito mais no nosso trabalho do que talvez até o adversário como que vamos estar como que estamos preparados para enfrentar um grande adversário porque a gente se preocupa mais com o adversário e a gente não pode esquecer do trabalho também que está sendo feito aqui. O foco de cada um aqui tem que ser em fazer o melhor nós dentro de campo para depois pensar no adversário que no brasileiro qualquer jogo é difícil seja dentro de casa seja fora de casa o brasileiro a gente tem que estar preparado para encarar qualquer adversário. E aí torcedor Vasco é jogo grande é jogo difícil e é torcer para que o Vasco possa desempenhar para arrancar esses pontos do Clube Baiano. Além do Léo o Vasco também tem no seu elenco o Rossi o Bu falou que ainda não teve uma partida como titular no Vasco entrou em campo contra a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã não desempenhou por muito tempo e quem sabe poderá também reencontrar o seu antigo clube agora vestindo a camisa do Vasco da Gama nessa noite de domingo. Mas olha torcedor só deixa aí a sua opinião nos comentários de quanto você acha que será essa decisão que estará acontecendo na Arena Fonte Nova porém eu tenho a falar aqui com vocês também sobre o que aconteceu ontem num jogo que tinha esse aspecto decisivo porém um clássico aqui no Rio de Janeiro é uma partida entre Flamengo e Botafogo a gente não entrou muito nesse assunto na noite de ontem porque a gente tinha mais informações importantes a dar a vocês mas eu quero entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto nessa manhã de domingo porque a torcedora o Vasco infelizmente está tendo hoje o seu estádio interditado pois segundo o Marcelo Rubioli que era o juiz de plantão da época no caso a partir de um pedido feito pelo Ministério Público para fechar São Januário e no caso o juiz de plantão Marcelo Rubioli se posicionou sobre o Vasco da Gama da seguinte maneira sobre o ambiente de São Januário né abre aspas para contextualizar a total falta de condições de operação do local partindo da área externa à interna vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da barreira do Vasco de onde houve comumente estampos de disparos de armas de fogo oriando-os do tráfico de drogas lá instalados o que gera clima de insegurança para se chegar ao estádio e sair do estádio sem ruas estreitas sem área de escape que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio foi a decisão do Marcelo a gente acredito eu que não precisa respeitá-la a gente tem que respeitar no sentido de cumprir essa decisão não tem como a gente invadir São Januário num dia de jogo e começar a torcer até porque os portões estão fechados mas a gente não precisa concordar eu não concordo com a decisão do Marcelo e acredito que vários torcedores e a grande maioria também não concorda com as palavras do mesmo e olha a torcedora ele diz que pelo fato de se ouvir disparos de armas de fogo faz com que haja um clima de insegurança a pergunta que eu faço para o mesmo juiz é se há segurança com essas imagens que estão aparecendo aí na imagem a vocês há segurança com essas imagens imagens de torcedores de torcidas organizadas ontem partindo para o estádio Newton Santos com todo respeito há segurança um belíssimo registro aí feito para que não haja dúvidas que o problema com o Vasco da Gama é de fato pessoal o torcedor o problema com o Vasco é pessoal é o problema com a barreira é o problema com o Vasco o problema com o São Januário ontem a polícia militar do estado do Rio de Janeiro escoltou torcedores do Flamengo com ferros e madeiras na mão prontos para entrar em um confronto contra o Flamengo contra a equipe do Botafogo perdão com a equipe não né com a torcida do Botafogo e não quer entrar no mérito se torcida organizada é bom é ruim é certo é errado tá legal não tá eu não quero entrar nesse mérito sinceramente se eles querem fazer isso que façam o Vasco também tem torcidas organizadas eu não tô falando que as do Vasco fazem isso também só pra esclarecer eu não quero entrar nesse mérito o mérito que eu quero entrar é que a partir do momento que o Vasco hoje tem seu estádio interditado a partir das falas desse juiz de plantão que era o Marcelo Rubioli alegando que no caso a barreira do Vasco é um local perigoso pelos disparos de armas de fogo e exatamente por esse motivo de trazer insegurança pra chegar e sair no estádio eu gostaria de saber se essas imagens que passaram a vocês também não trazem insegurança insegurança ao torcedor que iria chegar e sair do estádio ou é só com a barreira ou é só com o São Januário ou é realmente essa isonomia que será adotada por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é assim? vai ser só pelo lado do Vasco? vai ser realmente essa desigualdade? será realmente essa perseguição feita ao nosso Vasco da Gama? tá cansativo já é um escárnio com nós torcedores é um escárnio com a barreira do Vasco é um escárnio perdão com a instituição Vasco da Gama ontem na briga que aconteceu entre as organizadas 12 pessoas foram presas e 3 foram feridas mas é o Vasco que no final de tudo tá errado nessa situação é de fato de se revoltar é cansativo e olha torcedor é contra tudo e contra todos essa briga não terminou essa briga não irá terminar hoje essa briga poderá ser vencida uma pequena parte dela nesses próximos dias mas ainda terá muito pela frente a se lutar pelo nosso cruzmonte contra todos e contra todos fomos, somos e sempre seremos a resistência e o que o Vasco precisar nós estaremos aqui mas enfim é cansativo queria terminar no caso este é a corda vasca com o clima um pouquinho mais pra cima mas é importante falar sobre isso até como ponto de reflexão o Vasco vive e nós como torcedores vascaínicos não podemos ver tudo o que está acontecendo abaixar a cabeça e se aceitar é até o fim pelo Vasco da Gama mas enfim a gente fica por aqui esse foi a corda vasca o primeiro vídeo apenas desse domingão voltaremos na parte da tarde ou com uma live ou com um vídeo a expectativa é que a gente faça uma live aqui com vocês na parte da tarde e é claro boa noite gigante logo após a partida entre Vasco da Gama e Bahia tranquilo? vamos que vamos se inscrevam compartilhem o nosso canal e como sempre falamos aqui saudações vasca e nas tchau 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 Tchau, tchau.